O comércio informal afeta diretamente o mercado de trabalho. Um levantamento inédito da Fê Comércio mostra que a perda de arrecadação na região de Rio Preto pode chegar a 10 milhões de reais por ano. Nas ruas de Rio Preto, a maioria dos consumidores diz que não compra produtos pirateados. Não, não compra. Porque é um dinheiro que não paga imposto, né? Eu acho que é errado. Óculos, essas coisas, não. Nunca, sei lá, nunca comprei, não. Nada pirateado? Nada. Costumo. O que, por exemplo? DVD, às vezes não tem como comprar o original, a gente compra DVD, CD. Porque a diferença é muito grande de preço, né? É. Já comprei sim, mas hoje em dia não. Prefere pagar um pouco mais caro, mas comprar o original? Comprar uma coisa de qualidade, né? Uma coisa que sabe que não vai dar problema, né? Mas não é o que mostra uma pesquisa feita pela Fê Comércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A perda de arrecadação na região de Rio Preto, por causa do comércio informal, pode ir de 3,5 milhões a 10,6 milhões por ano. Prejuízo para o comerciante que paga certinho os impostos e tem outros gastos, como a contratação de funcionários, por exemplo. É a perda de oportunidade do comércio legalmente estabelecido contra essa concorrência desleal dessas feirinhas itinerantes, que não emitem nota, que não tem garantia, que não tem registro de trabalho formal, ou seja, estão na ilegalidade. Produtos que são facilmente encontrados no camelódromo de Rio Preto. Com imagens de um celular, é possível ver a movimentação no local. Apesar de regularizado pela Prefeitura, as mercadorias são vendidas aqui de forma irregular. Em março deste ano, a polícia apreendeu cerca de 300 celulares sem nota fiscal. Na região de Rio Preto, o mercado ilegal movimenta cerca de 7,4 milhões em apenas um dia de funcionamento. O equivalente a um dia no mercado formal, nos setores de calçado, eletroeletrônico, tecidos e vestuário. O gerente desta loja de roupas no centro de Rio Preto, diz que o comércio ilegal chega a ser uma concorrência desleal para quem trabalha dentro da lei. As empresas, elas são geradoras de mão de obra, gera trabalho para o município, para as pessoas, pagam impostos e tributos, trabalham tudo dentro da lei e o pessoal vem e nada disso acontece com eles. Além das perdas em dinheiro, o desemprego também é reflexo disso tudo. Para se ter uma ideia, em um ano, entre março de 2015 e março de 2016, foram 1.128 pessoas desempregadas só no setor do varejo em Rio Preto. Isso aí traz prejuízo para todos os setores, tanto para o comércio, como para o governo, como para os empregados e principalmente para o consumidor, que durante muitas compras que são realizadas, são realizadas com produtos de inferior qualidade. Isso aí traz, no final, também o prejuízo para o consumidor.